A diretora-presidente do Instituto Municipal da Previdência de Campo Grande justifica a necessidade de uma reestruturação no Serviço de Assistência à Saúde. Há sete anos, o índice não é reajustado e o Servimed trabalha com um déficit de 2 milhões de reais mensais. A gente não tem outra forma de equalizar isso, a não ser realmente fazer uma reforma, uma reforma de gestão dentro do Servimed. Atualmente, todos os servidores municipais podem ser segurados, independentemente da carga horária ou do contrato de trabalho. A nova proposta estabelece jornada mínima de 20 horas para adesão e prevê um plano diferenciado para servidores temporários. Os servidores convocados, que passam seis meses dentro da Prefeitura Municipal, eles têm acesso a tudo que todos os outros servidores têm acesso, aos servidores efetivos, por exemplo. Então, se ele vem fazer uma cirurgia que custa 80 mil reais, isso nada vai ser negado. Só que ele vai ter seis meses. Então, assim, acredita-se num projeto diferenciado para os temporários também. Hoje, o servidor ativo contribui com 3,5% para o titular, mais 1,5% para os dependentes, podendo ser incluídos filhos menores de 21 anos e o cônjuge. Pelas novas regras, passará a contribuir com 3,83% para o titular, mais 1,5% para os filhos e mais 1,5% se quiser incluir o companheiro. Sendo 1% de imediato e depois de seis meses, 0,5% para o impacto ser um pouco menor. Para incluir os filhos maiores de 21 anos no plano, o servidor vai contribuir com 7,6% da sua remuneração. Antes era 7%. Pela proposta, será possível incluir os pais, filhos e enteados maiores de 24 anos, independentemente do rendimento. Os irmãos, que antes só eram permitidos se fossem órfãos, também. Para estes casos, o projeto prevê que os valores serão estabelecidos pelo comitê gestor. A contribuição do servidor aposentado aumenta de 6% para 6,5% nos primeiros seis meses, depois para 7%. A minuta do projeto ainda vai passar pelo CRIVO, do Conselho Administrativo do IMPCG, que é formado por representantes do Poder Público Municipal, do Poder Legislativo e de servidores, ativos e inativos. Só depois o texto será encaminhado à Câmara para análise dos vereadores. O vereador Fritz já se manifestou sobre o projeto. Por exemplo, se você precisasse realizar algum procedimento com justificativa do médico, ele era autorizado. Agora não. Vai ser criada uma normativa que vai ser disponibilizado anualmente a quantidade de procedimentos que você vai fazer. Como é feito em outros planos de saúde já existentes e dentro da organização da ONS. O que é feito em outros planos de saúde já existentes e dentro da organização da ONS.